A gente perdeu, chega. Não vou falar de sotaque mais aqui. E aí, como foi o dia de vocês, quem segue a gente no Snapchat viu que a gente começou a postar coisa logo de manhãzinha porque eu acordei meio atacado, aí eu acordei fazendo snaps. Então, se você não segue a gente no Snap, você pode seguir a gente no Snap que a gente, pelo menos durante esse VEDA, vai fazer umas gracinhas lá no Snap. Hoje teve até Daphne acordando no Snap. Um dia eu tô gravando minha cara amassada. É... Primeira vez, Rio Grande do Norte. Show de bola. Sotaque de carioca mais fake. É, eu sei, eu tento. É... A Fabi já tá de manutenção. Carioca não fala assim, não. Gente, eu sou muito ruim com sotaque. O sotaque que eu gosto mesmo é o sotaque de Pernambuco. De Pernambuco eu sei fazer o sotaque direitinho. Porque aí eu tenho um pouco mais de experiência. E até eu queria pedir para vocês que compartilhem para os seus amigos nas redes sociais que vocês mais preferem, já que eu tava falando de Snapchat. Pode ser no Instagram, pode ser no Twitter, pode ser no Facebook. Espalhem para as pessoas que estamos fazendo ao vivo todo dia em abril, porque as pessoas... Porque acho que não tem muita gente fazendo vídeo. Ao vivo as pessoas gostam de coisas novas. Então mostrem para os seus amigos coisas novas. Mostrem o ao vivo do Sotaque de Naoitina. Chamem eles para assistir. A Bruna falou aqui, bolacha ou biscoito? Aquele vídeo que a Jojo te fez, cantando uma música, se era bolacha ou biscoito? É sensacional. E aí eu tenho que concordar com ela. Porque se você olhar no pacote, tá escrito biscoito. É. Tá escrito biscoito recheado, não tá escrito bolacha. Então se for para levar o pé da letra, o que tá escrito no pacote é biscoito, então é biscoito. Mas eu estou acostumada a falar bolacha. É, é verdade. É? Faz o Sotaque Inglês. A Daphne gosta quando eu imito o... Ah, é. Sabe o meu malvado favorito lá dos Minions e tal? Ele imita o Gru, que ele tem o Sotaque Mó Engraçado. Mas eu não vou falar como o Gru. Eu não sei como falar como o Gru. Eu não sei como falar inglês. E eu só quero beber minha água. Beber minha água é demais. Gente, ontem a gente falou no Ao Vivo. Ontem, antes de começar o Ao Vivo, o Tavião perguntou para a gente se a gente não queria fazer um encontrinho com seguidores lá no YouTube Space aqui em São Paulo. Então escrevam aqui no bate-papo. Ontem eu já pedi, então ontem quem já escreveu não precisa. Mas quem não estava ontem e está hoje, escreva aqui no bate-papo quem gostaria de ir num encontrinho com saúde na rotina. só tem um porém numa sexta-feira à tarde. É na próxima sexta-feira à tarde. Então quem for de São Paulo e puder, na próxima sexta-feira à tarde a gente está bolando um encontrinho. Ainda vai explicar melhor como vai ser para participar e etc. e tal, mas já vão escrevendo aqui no bate-papo, tá? Nossa, é polêmico esse negócio de bolacha e biscoito. A Marlon falou, ninguém dirige um automóvel, em si um carro, então é bolacha. Nossa, que é uma boa comparação. Nunca tinha pensado por esse lado. A Isa está dizendo, Diego, o que te motivou a fazer o curso de educação física? Tu ficou em dúvida e quase fez outro curso. Uma história engraçada. Por que eu fui fazer educação física? Porque eu era uma criança gordinha. Sendo uma criança gordinha, tinha uma coisa que me intrigava muito na vida, era querer entender por que algumas crianças eram magrinhas e na minha cabeça, obviamente, mais felizes e eu tinha que passar por aquilo de ser uma criança gordinha, de ter vergonha de tirar a camiseta na aula da educação física, de, sabe, não ter tido a opção de ser magrinho, porque quando eu me dei conta de mim naquela pré-adolescência, eu já estava gordinho. Então, aquilo foi uma coisa que me intrigou muito e isso acho que durou bem até, né, quando eu tive que escolher, até meus 17, 18 anos, quando eu tive que escolher fazer uma faculdade. Curiosamente, eu prestei outro curso na Unesp. Eu prestei para a educação física na USP e prestei história na Unesp. Eu não lembrava dessa parte da história. Eu vi a lista. Ah, então, eu tinha guardado. Até outro dia eu tinha guardado a lista do vestibular. E eu passei história na Unesp. E o resultado da Unesp chegou antes. Eu lembro o que você falou. E aí eu fiquei na dúvida, porque, cara, a Unesp ia fazer numa cidade no interior de São Paulo muito longe, assim, quase em Minas. Então, assim, óbvio, muito longe comparado com a USP, que a gente mora em São Paulo, então eu ia fazer aqui, em 20 minutos eu estou lá. Eu ia ter que mudar, eu ia ter que morar em outra cidade, enfim. Então, quando eu passei em história lá na Unesp, eu fiquei na dúvida, eu falei, cara, e agora saiu o resultado da USP, eu não passar, vou morar lá, tal. Apesar de ser uma coisa que eu gostava, né, de estudar história, não era a minha coisa preferida. Mas por que eu não prestei educação física lá na Unesp? Porque lá, a prova escrita, na época, tinha que fazer prova de química, de física, acho. E eu era muito ruim em física. E aí eu não fiquei muito confiante. História eu tinha que fazer humana, tinha que fazer história, geografia, e eu achei que ia melhor. Não, não é em Jabuticabau, é em Assis. Assis chama a cidade. E aí, enfim, mas aí passei em educação física, feliz, fui lá todo feliz. Tomei aquele trote, bem tomado, mas gostei. A Ana Cláudia falou que ontem foi no bar com o namorado e comeu uma carninha com fritas. Tudo bem, Ana Cláudia, tá tudo bem. Tá de boa, tá tudo ótimo. Tudo ótimo. O importante é assim, é o que a gente sempre fala aqui, o importante é você, dentro de casa, você cumprir seus horários, tentar se alimentar da melhor maneira possível dentro de casa, nos horários, porque quando você vai sair com seu namorado, vai encontrar com os amigos, você come sem pesa na consciência, sabe? Porque você sabe que você fez tudo direitinho. Você fez seus exercícios, você comeu direitinho dentro de casa, e aí sai com os amigos pra se divertir, não tem problema nenhum. Faz bem. Exatamente. Isso é ótimo. A Vani falou que é o primeiro Veda que consegue participar. Uhul! É, é o Rai, Rai Lobo, é o Rai, e não a Rai, e ele é de Belém. Oh, perdão, Rai. Olha aí. Ui, tá calor aqui, eu já tô brilhando. Meu bigode tá brilhando. Você ainda não tá com o... Você tá com glitter na boca? Tô. É um gloss. Você tá com, tipo, cinco glitters na boca. É um gloss. Agora você passou a língua, você tá com três. Porque um tá em você agora. Não perde foco. E aí, olha quem tá aí. Juliana Blue, e aí, tudo bem? É... A Vix tá dizendo desculpa aí pelo pequeno atraso, eu tava fazendo hit, estou desmaiada. Estou desmaiada. Se alimente agora, tá? É, toma água, pelo amor de Deus. Cleide tá perguntando tem algum problema fazer três exercícios por dia? Uau! Exemplo, correr de manhã, à tarde, algum treino de força, à noite, zumba? Olha, problema se você tiver o condicionamento físico para isso, não tem. Atletas costumam fazer isso. O problema qual é? É se isso representar pro seu corpo um volume de treino muito grande. Né? E como que você vai saber isso? Você tem que, aos poucos, se você tá fazendo um treino por dia há algum tempo, você pode passar a fazer dois treinos por dia. Se você ficar bastante tempo fazendo dois treinos por dia, você pode tentar fazer três treinos por dia. Mas, do nada, começar a fazer treino em três períodos, é... Talvez seja um pouquinho puxado, talvez seu corpo sinta falta de descanso e talvez você vá ter problema, assim, do negócio que a gente chama de overtraining, que é treino demais. Então, o corpo treina muito e descansa pouco. E aí, seus resultados são ao contrário, são inversos, né? Em vez de ter resultados bons, você vai ter resultados que vão te prejudicar. Você vai ter perda de massa muscular, você vai ter acúmulo de gordura no corpo. Então, às vezes, não é bom. Às vezes, menos é mais. É igual... É igual a lei do design. Às vezes, menos é mais. Isso aí. Ah, Vitória Gomes, do Rio Grande do Norte é a primeira vez que ela tá aqui. Oi, Vitória! Roberta Dutra tá em Cascais, Portugal. Cascais, Portugal. Olha aí. Portugal. A Simone também, Simone Vicente, nova por aqui, bem-vinda. E, ó... Boa noite, Carlos! Eu tô vendo aqui, tô descendo devagarzinho, o Diego desceu mais rápido, eu tô indo mais devagarzinho pra ver vocês aqui que vocês estão falando que o Martinha é de Portugal. Você viu? Martinha é de Portugal? Aí, garoto! Martinha é de Portugal. Que legal. A Letícia tá dizendo quantas vezes por semana faço pilates? Quero melhorar condropatia patelar. Então, aí você precisa conversar com o seu professor de pilates, porque depende do nível do teu problema na patela, no joelho, né? O joelho é uma parte importante do corpo e tem alguns níveis que a gente pode ter problema no joelho. então, ele vai saber melhor do que eu os tipos de exercício no pilates que você pode fazer. Eu acho pilates um tipo de exercício muito bom, acho que você pode fazer... É, fala pra ele que você tem o... 4 a 5 vezes por semana você pode, você poderia fazer. Só se ele te falar, ó, tem uma limitação, é melhor a gente fazer menos, é melhor a gente fazer mais. Exatamente. Olha que legal, a Gabriela Souza falou que acrescentou uma atividade física na vida dela, ela vai trabalhar e vai e volta de bicicleta. Já faz isso 4 dias da semana, ela anda 12 quilômetros entre ida e volta, sensacional. Ótimo, ótimo, ótimo. Isso é ótimo. Quem tiver oportunidade, use bicicleta. Bicicleta é amor. Hashtag Bolsonaro, eu tenho 15 anos e não consigo fazer mais de 3 flexão, me dá uma dica pra conseguir fazer mais. Tem um vídeo que a gente... Se você tem 15 anos, eu aconselho você tirar essa hashtag Bolsonaro. Primeira coisa. E segundo, tem um vídeo que a gente explica como fazer flexão de braço. Que não tá aqui nos cartões, você acha aí fácil? Carlos Benedito, a gema do ovo é muito calórica? Não. Ela tem um pouquinho de colesterol, tem gordura, mas não é muito calórica, não. Tem suas qualidades também. Tem muito atleta que acaba comendo só a clara do ovo pra evitar o colesterol da gema. Mas, se você não come, tipo, 3, 4 ovos por dia e aí precisa tirar e aí é uma quantidade grande, não precisa se preocupar. Você come um ovo por dia, não precisa se preocupar em ficar tirando. Só se você já tiver problema de colesterol. Aí, talvez seja legal você evitar. Tem um pessoal, você olha no Instagram, que eles normalmente falam, eles falam, né? Eu acho mal trabalho, agora você tá falando e eu entendo e tal, por causa do colesterol e tal, mas tem um pessoal no Instagram que treina e coloca, tipo, ai, o meu lanchinho foram 3 claras e 1 gema. Eles, tipo, comem mais claras e jogam 2 gemas fora. Mas, se tiver o negócio do colesterol, de repente... Tá me em crise, velho, não pode jogar comida fora, não. Ó, o link do de flexão de braço tá aqui. A Isa tá dizendo, eu acho que ainda terá saúde na rotina lá em Portugal comendo um pastel de belém. Nossa, que lindo que vai ser. Adoraria comer pastelzinho de belém. Se bem que eu não gosto de pastel de belém. Eu gosto. Eu não como... Eu não comeria, tipo, muitos, mas eu gosto. Quantos você não comeria? Não, eu não comeria muitos. Quantos? Para! Tá me zoando. Ô, gente, o que tá acontecendo aqui hoje? Gente, é... Eu queria falar pra vocês, quem não conhece, quem tá vendo a live pela primeira vez, quem não viu o vídeo de a gente fazendo merchan, a gente tem... a gente tem canecas exclusivas, tá, do Saúde na Rotina, que vocês podem comprar para ajudar a gente a manter o canal, a manter o Saúde na Rotina no ar. Basta para isso que vocês visitem a página www.saudenarotina.com.br barra canecas. Vão lá e saibam como comprar as canecas do Saúde na Rotina. O Vitor tá falando que... Tava lembrando do sanduíche de maçã que você levou no caso de família pra entrega pra... Esse dia foi louco. Esse dia foi louco. Cara, eu preciso pegar esse vídeo e tentar colocar ele no YouTube. É porque o SBT, ele tem alguns... A gente conhece o Carlinhos, que cuida dos canais do YouTube do SBT, só que o Casos de Família, pra quem não sabe, a gente já foi três vezes no Casos de Família, pra dar dicas e não pra brigar. O Casos de Família não tem um canal... O Casos de Família não tem um canal no YouTube. Então eles botam em outro servidor os vídeos. Aí é mais difícil de pegar esse vídeo e colocar no YouTube. Mas eu vou pedir pro Carlinhos pra ver como é que eu faço isso aí. A Sabrina Milia falou assim, eu não tenho tempo pra fazer exercício e preciso emagrecer. Sabrina, primeiro tempo pra fazer exercício é se você conseguir... Você precisa conseguir organizar a sua agenda pra colocar o exercício, pra você conseguir ter tempo de fazer exercício. Isso é bem importante porque a gente até... Aqui no Saúde na Rotina a gente até diz que a gente ajuda a organizar a agenda pra poder conseguir encaixar o exercício. E outra coisa que é importante é a alimentação. Você cuida da sua alimentação? Como é? Tipo, conta pra gente se é bom, se você come, se você procura comer de três em três horas e tal. Porque a alimentação é muito responsável também, né? Sim. No processo de emagrecimento. Tem um monte de gente aqui que sempre tá aqui com a gente no bate-papo que pode até confirmar isso que eu tô falando. A Milena tá falando que é a caneca detox. Essa caneca é a minha preferida. Essa caneca é a minha preferida. Diego e Daphne, vocês já ouviram falar do canal Exercício em Casa? Se vocês recomendam algum outro canal ter exercício em casa. Deixa eu ver se é o mesmo que eu estou pensando. Tem uns dois parecidos com esse não. Exercício em casa. É, e exercício. Exercício em casa. Esse é o do... Sim, a gente já... Outro dia a gente recebeu um e-mail de um dos responsáveis por esse canal sugerindo que a gente fizesse algumas coisas juntos e tal. Então a gente tá conversando com eles. Eu, pra ser sincero, eu nunca vi muitos vídeos. Já vi alguns vídeos deles. E eles têm uns vídeos que parecem bem organizadinhos, tal, com um tempinho, tal. Eles fazem estúdio. Então parece ser legal, sim. É. A Lohane falou assim, oi, oi, quais são os melhores horários pra consumir carboidrato? Desde de Brasília. Ao longo do dia. E aí está a beleza da alimentação. Reeducação alimentar não é um negócio tão complicado. Se você comer ao longo do dia, se você comer, por exemplo, seis refeições por dia, você vai acabar comendo com intervalos curtos, com intervalos mais ou menos de três horas, e você pode pensar em comer refeições equilibradas em todos esses momentos. Então, em todos os momentos você vai comer carboidratos, vai comer proteínas, vai comer vitaminas, você vai comer fonte de gordura boa. Então, pode comer carboidrato sem medo. Tem essa história de ah, não pode comer carboidrato à noite. Pega o nosso vídeo aí de carboidrato à noite. Acho que chama carboidrato à noite, você acha aí. Lá a gente explica mais umas coisinhas, mas pode comer carboidrato ao longo do dia que não tem problema. Carboidrato não é vilão, carboidrato é nosso amigo. Carboidrato nos dá energia. Tem uma pergunta aqui, o João fez uma pergunta aqui, como o dele deve ser, não, porque ele não sabe. Por que Goiaba? Goiaba, essa é uma história boa também. Lá estava eu no fatídico ano de 2005 ou 2006, 2005, acho. Estagiário de uma academia chamada Ecofit, aqui em São Paulo. Não era a primeira academia que eu trabalhava, mas era a primeira academia de porte grande que eu trabalhava, que eu trabalhei. e estava lá eu tímido, estagiário, aquele menino todo dentro de si, sem esta barba que dá uma segurança, dá uma experiência e estava um pouco tenso na sala sem saber muito o que fazer, para onde ir, para quem olhar. Das seis às sete da manhã ficava só eu e um outro professor na sala para cuidar do pessoal todo, para dar atenção para todo mundo. e aí estava lá, eu penso de um professor um pouco mais experiente, bem mais experiente do que eu na sala, que já era professor, não era estagiário, e ele estava lá no fundo, eu tentando manter a seriedade, ele lá no fundo da sala gritou para mim e falou, ô Goiaba, vem cá me ajudar rapidinho. Aí aquilo quebrou o gelo de uma forma muito gostosinha, que eu falei, cara, que palavra maravilhosa, o cara me chamou de Goiaba, aí eu falei, cara, Goiaba. Aí a gente tratava todo mundo na academia por Goiaba e as pessoas começaram a chamar a gente também de Goiaba e aí ficou esse Goiaba, eu comecei a gostar, a pegar gosto e chamei meus amigos e chamo meus amigos queridos de Goiaba até hoje. Ó, a Rani falou uma coisa que é verdade, ela está fazendo um projeto verão e fica fácil arranjar 10 minutos por dia para se exercitar. Pois é. Viu? Já responde, por exemplo, o Marcos, que está perguntando se 30 minutos de aeróbico já é o suficiente. Às vezes menos, Marcos. 30 minutos é legal, é o que a Organização Mundial da Saúde recomenda para adultos. 30 minutos, 5 vezes por semana, dá 150 minutos de atividade semanal. Tá? Então é o suficiente, por exemplo, para você sair do sedentarismo para evitar um monte de doença, para diminuir o risco de você ter um monte de doença. Agora, para emagrecer, para ganhar condicionamento, aí depende um pouco do teu objetivo. Tem uma hashtag responde, a pergunta da Lara, a Lara perguntou e ela perguntou ontem, só que também a gente não respondeu, cadê? Não deu tempo? Acho que passou raro. É, responde a Lara. Está aqui, ó. Espera aí. Lara, Diego e Daphne, quando vocês tiverem filhos, vocês vão proibir o consumo de açúcar até os 2 anos de idade? Fique com essa perguntinha aí que eu vou ver aqui que o Feroz está latindo. Um beijo. Então, Lara, a gente gravou com... Quando a gente gravou com o Thiago e a Gabi, eu nunca tinha pesquisado tanto sobre isso. Sabia que o açúcar refinado e o sal refinado não é lá grande coisa para o corpo e tal. Mas eu nunca tinha pensado sobre isso, sobre um filho e tal, porque ele não está ainda nos planos, assim. Mas, quando eu conheci o Thiago e a Gabi, e eles falaram que ficaram um ano sem comer açúcar refinado por causa da Manuzinha, cara, eu achei muito honesto a ideia e achei sensacional, porque realmente açúcar refinado vicia e eu sou viciada em açúcar refinado. Isso é... Acho que a maioria de nós é, tipo, aquele chocolate ao leite. Cara, é uma delícia e eu gosto mesmo e, tipo, não estou mentindo e, às vezes, eu tenho necessidade, sim, daquele açúcarzinho e tal, e olha que eu não sei o nome, né, que gosta tanto de doce, né? O Diego está aqui de prova. É. Aliás, hoje a gente ganhou um ovo de Páscoa de sonho de valsa. Então, mas... Eu acho legal. Eu não sei, não posso te dizer, o Diego acabou de chegar, eu não sei, eu não posso falar assim, bater o martelo, falar, eu vou fazer isso e não sei o que, mas eu gostaria muito. Ainda não está no plano ter filhos, mas eu acho bem legal essa ideia de não dar o açúcar refinado para a criança até dois anos, mas... É um... Eu gostaria, gostaria mesmo. Antes de responder, a Milena está dizendo, traz o Feroz, o Feroz, ele estava lá latindo e eu fui lá ver, ele estava com fome, ele não comeu desde de manhã e eu fui botar ração para ele e ele já se enfiou na... Ah, daqui a pouco ele está aí. Daqui a pouco ele aparece. Estão botando as hashtags vem goiabinha. Vem goiabinha. Aquele desgraçado do André criou essa hashtag no Ao Vivo que a gente fez no Réveillon e aí aparentemente o Kaique e a Lara gostaram da hashtag e não esqueceram a hashtag. Mas, falando sério, eu acho um negócio muito interessante você tentar evitar açúcar para crianças, para bebês, para crianças muito novinhas, porque açúcar e sal é uma coisa que quanto mais você consome, mais você precisa. É, é viciante. Além de ser um negócio viciante, ele é um negócio que você vai subindo a tua régua. É, é. Então, assim, a gente tem amigos que tem filhos, por exemplo, filho do Sal e da Gabi, o JG. JG, outro dia a gente foi na casa do JG, JG é um pequeno ser humano que não tem um ano. Não tem um ano. JG estava chupando uma laranja com gosto. Com muito gosto. Vocês não imaginam o gosto que JG chupava aquela laranja. É. Nossa, até ele deu água na boca de lembrar a cena. Ele estava, tipo, encantado com a laranja. E a laranja, e ele, por que ele estava encantado com a laranja? Porque aquela laranja representava para ele um nível de doçura que ele costuma. Muito alto já para ele. Muito bom. Se JG se mete, por exemplo, esse casal de Amigrosa é um casal que está evitando dar doce. Se JG já tiver, por exemplo, um brigadeiro do lado para ele experimentar semanalmente, que seja, não precisa ser todo dia, a régua dele de muito doce vai ser o brigadeiro. É. Se for o brigadeiro, ele vai automaticamente pegar a laranja e botar mais para o nível de azedo. o que leva ele a ter uma tendência a gostar menos. Porque tem gente, sim, que gosta de sabor mais azedo. Mas, teoricamente, a gente aprecia mais o doce do que o azedo. Então, assim, quanto mais a gente puder evitar de dar essas coisas muito doces, com açúcar refinado, com muita coisa, por exemplo, refrigerante, maior a chance de a gente achar bom comidas, por exemplo, o que a gente acha ruim. É. Né? Como alguns legumes, alguns vegetais, que às vezes a gente come e fala, nossa, isso aqui é meio azedo, isso aqui é meio amargo, isso aqui é meio... Porque teu gosto está adaptado para aquele tipo de alimento. É. E aí é o que a Ana Cláudia está falando, mas quando a criança foi em festa infantil. Não, então... Aí, cara, esquece. Aí não tem jeito. Mas aí que está, Ana Cláudia, o Diego tem um amigo que é muito, muito, muito legal. Coloca aí para eu ver eu falando. Eu gosto, é legal, porque aí eu estou olhando para você, entendeu? É muito legal. A filhinha deles, eles não têm costume de comer doce dentro de casa. A Polly. Então, eles não têm doce em casa. Então, tipo, ela não tem costume de comer doce. E aí a Polly, uma vez, foi numa festa de criança. Ela está com quantos anos? Uns três? Acho que sim. Acho que ela tem uns três aninhos. É uma gracinha, é um neném... Nossa, ela é muito fofa. Bochichudinha, ela é linda. Vou bater a mão aqui para tremer aqui. Ah, tá, desculpa. Ela é muito fofa. E aí, a gente... A gente estava no aniversário de... No aniversário de criança e tinha brigadeiro. Aí, o Diego sabia que a Polly não comia doce e tal, porque o Celso já tinha comentado com ele. E aí, ele falou assim, ó, fulana vai dar brigadeiro para ela. Ele falou assim, pode deixar, ela não vai aceitar. Aí, o Diego olhou e falou assim, como assim ela não vai aceitar? Ele falou, fica olhando. A menina, a moça, deu o brigadeiro na mão dela. Ela lambeu o brigadeiro, viu que era muito doce, devolveu. Por quê? A régua dela, para a régua dela, o brigadeiro é muito, muito, muito doce. Então, ela não gosta. Ela não gosta. Porque ela não tem costume de comer, entendeu? Então, é isso. Tipo, é lógico, você não vai conseguir proibir seu filho de tomar refrigerante a vida inteira dele. E você vai conseguir controlar o brigadeiro para o resto da vida dele. mas é, se ele não acostumar mesmo, há grande chance de ele não gostar. Porque é muito, muito doce. E assim, uma hora a gente vai acabar comendo doce. Tá? O lance é assim, quanto mais você consegue atrasar isso na vida da criança, melhor. Porque ela está criando hábitos e criando gostos e criando... Ela está criando o paladar dela. Então, quanto mais rico foi esse paladar, maior é a chance dela conseguir comer coisas mais saudáveis quando ela crescer. Entendeu? Ó, Feroz, você apareceu, apareceram vários com ação de pôr. Ó, o Jean falou que quando você é mais jovem, o processo de emagrecimento ocorre mais facilmente. Acho que o metabolismo é mais acelerado quando a gente é mais jovem, Desculpa, eu estava lendo aqui. Quando a gente é mais jovem, é mais fácil emagrecer. Então, a gente é mais novo ou o metabolismo é mais acelerado, não é? A pergunta é quanto mais novo? É. A partir dos 25 anos, se a gente não faz nada, nosso metabolismo já começa a cair, a desacelerar. 25 aninhos. Tá? Então, assim... Por isso que o exercício é legal, porque o exercício ajuda a acelerar o metabolismo. Isso é reversível? É reversível. Quer dizer, tem muitos idosos aí com 60 anos começando a fazer exercício e tendo resultados incríveis, né? Muito bons mesmo. Então, assim, se eu estou nos 20, estou nos 30, não fiz exercício, não vou mais fazer, não, esquece, pode fazer. Faz sim, senão vai te dar uma surra. Pode fazer que tenha resultado. mas, até os 25 anos, nosso metabolismo, ele está acelerado naturalmente, né? A partir dos 25, ele começa a cair. Está com calor, né? O Kaique perguntou se o quadro ali embaixo é a placa de 100 mil. Não, a placa de 100 mil está do outro lado. A placa de 100 mil está no nosso cenário. Eu vou ligar aqui para vocês. O Kaique está aqui, ó. Yeah! Yeah! Vocês aqui. Ele fica... Ela fica aqui no cenário para aparecer nos vídeos. Para quem não sabe, a gente está de costas para o cenário que a gente grava. Deixa eu ver se dá para virar o computador. Ai, meu Deus. Ó. É que tem muitos fios aqui ligando vocês, mas vocês estão aqui. Olha aqui, ó. Ó, o cenário. A gente fica de costas para ir de frente para ele, na verdade. E aí, aqui está a gente. Agora, neste momento. Agora, não enrola todos os fios. Não, devagar. Vitória! Não caiu tudo. Yes. Olha aí. Gringo Play chegando. Já avisaram que está um pouquinho atrasado, mas está aí, cara. É isso aí. Tem ouvido todo dia. Pode vir aí. A Milena falou que é igual a gente que coloca refrigerante na almadeira. Milena, isso me corta o coração quando eu vejo darem refrigerante para a criança. E, tipo, e dar refrigerante para a criança, tipo, no almoço, aí por aí, qualquer, todos os dias. Criança nem pediu. E aí, tipo, tô refrigerante. Nossa, me dói o coração. Eu fico, eu também fico. Só que, assim, é aquele negócio. Não é meu filho. Sabe? Então, eu não tenho, honestamente, se a pessoa, se os pais não se importam, eu não tenho por que ir lá e ficar falando você tá dando refrigerante para o seu filho? E não sei, tipo, sabe? Não dá para fazer isso, sabe? Bem, porque vai vir sempre aquela frase, você fala, ah, mas você não sabe, você não tem filho. você não sabe que ele grita, que ele chora, se eu não der, não sei o que, você vai falar, tipo, ok, tá bom, entendi, só que se você não tivesse dado a primeira vez, ele não ia gritar e chorar porque ele não ia saber o que era refrigerante. Logo, mas é muito complicado esse negócio de criança, né? A gente não julga porque realmente a gente não tem. E a gente não sabe, a gente não sabe. ter filho é uma experiência, eu tenho vários sobrinhos, a gente tem vários sobrinhos, é uma experiência, assim, é uma aventura, a gente sabe, e a gente tem alguns amigos que já estão tendo filho também, então a gente sabe a experiência que é. Então eu admiro muito quem consegue, como por exemplo, a Gabi e o Thiago, ficarem sem comer açúcar refinado, inclusive sem dar açúcar refinado para os filhos. Então, cara, eu acho uma experiência, se você consegue fazer, é uma experiência incrível, maravilhosa, para ver ser muito boa para o seu filho. É, é bem legal. O Eduardo Pires está perguntando, para secar, é melhor musculação ou correr todo dia? Na verdade, para você secar, que é definir a musculatura, você precisa ter uma porcentagem de gordura baixa. Para você ter uma porcentagem de gordura baixa, você precisa fazer musculação, tá? Basicamente, você precisa fazer musculação para os seus músculos aparecerem. E aí você precisa ter uma porcentagem de gordura baixa, então você precisa controlar a alimentação para não reter líquido, então você não pode comer muito sal refinado, você não pode comer muito açúcar refinado, você tem que tentar evitar o excesso. E se você puder fazer um... E ajudem. Aí é o caminho completo para você secar. É. Olha, ainda falando de açúcar, rendeu o assunto de açúcar, eu sei, é um bom papo também. A Bruna Miranda falou que desde o começo de março ela parou de comer doce, nos primeiros dias era muito difícil até ver o doce na minha frente, mas agora eu estou de boa. É isso mesmo, é vício, você olha e fala nossa, preciso, preciso, preciso. Aí você vai vendo que vai passando os dias e vai melhorando. Martinho até comentou aqui com a gente que tinha um colega que tomava água com açúcar todo dia. Menino, água com açúcar, eu não gostava de tomar água com açúcar, nem quando me assustava minha mãe falava toma água com açúcar para acalmar, sabe aquelas coisas de mãe? É, isso eu nunca gostei, que ela tomava água com açúcar. Nossa, eu tinha, era muito, nossa, não, não dá, muito doce. E a Milena falou assim que tem dificuldade de manter a disciplina, que na verdade ela tem facilidade de manter a disciplina no treino, mas não na dieta. Como evitar aquele docinho depois do almoço? Chá de bisco, fruta? Eu acho que fruta é uma boa ideia. Fruta é uma boa ideia, mas o melhor é assim, é você tentar desacostumar de comer alguma coisinha logo depois da refeição. Aquele negócio de tentar esperar da... É, você transformar a hora da sobremesa numa hora de lanchinho, tipo... Então assim, você segura, você vai, acabou de comer, acabou de comer, beleza, prato lá, tal, ah, minha sobremesa. Deixa eu ver se eu aguento comer minha sobremesa daqui uma ou duas horas. Se você conseguir uma ou duas horas, daqui a pouco você está conseguindo comer sua sobremesa daqui a três horas. E aí, se você puder comer ela daqui a três horas, você come ela junto com outra coisa, já virou uma outra refeição que vai ajudar a manter seu metabolismo acelerado e ao invés de te engordar, vai te emagrecer essa sobremesa. Claro, se for uma sobremesa lotada de gordura e açúcar, vai ser ruim. Mas já, essa coisa do comer logo depois do almoço, alguma coisa docinha, se você precisa comer muito, muito, muito alguma coisa docinha, você pode tentar experimentar, baixar a sua régua de doce, e ver se sucos podem satisfazer essa vontade por doce que você tem. Aquele suco de melancia natural, nossa, laranja, melancia, melão, caju. O Kaique perguntou aqui se a balança, a balança é uma vilã ou uma aliada para quem está perdendo peso? Cara, ela pode ser, ela pode ser os dois, depende de como você usa. O que eu fico muito aflito é com gente vindo dizer, por exemplo, que nem eu li no comentário aqui passando, mas a gente não estava nem ao vivo ainda, estava antes das nove. Alguém dizendo, ai meu Deus do céu, estou há um mês na academia e não abaixei um quilo na balança. Quer dizer, estão acontecendo coisas dentro do seu corpo, né? Se você está comendo direito, está fazendo academia, estão acontecendo coisas dentro do seu corpo, né? Seu metabolismo está se mexendo, as reservinhas de gordura estão saindo, sua massa muscular está aumentando. Outro fato muito importante de lembrar nesse negócio de massa muscular é lembrar que músculo pesa também, tá? Ele pesa na balança, ele pesa. Então, tipo, se você subir na balança, você tem que lembrar que você está medindo o peso das suas gorduras e dos seus músculos. Está tudo junto, está tudo no mesmo saquinho. Isso. Entendeu? O saquinho é você e está tudo em cima da balança. Então, na verdade, tem que... Você falou que o Kaique é um saco? Não, eu disse que todos nós somos um saquinho que fica em cima da balança. Um saquinho de várias coisas. De ossos, músculos, tecido... Ela falou que você é um saco, viu, Kaique? Fala com ela no próximo happy hour. Não disse, Kaique. Não disse. No próximo happy hour, você dá uma... Ai, ai, ai. O canal Mãe da Noiva aqui, a Camila, falou que você é arriscado se exercitar em casa por conta para quem tem problema na coluna como escoliose. A longo prazo, isso pode prejudicar? Então, quem tem problemas mais específicos tem que tentar procurar um... Primeiro, passar no médico e ele vai te falar, ó, você tem problema tal. E aí, depois, ir falar com o professor de educação física para ele te mostrar qual tipo de exercício é legal para você. E a posição certa de fazer o exercício. Porque problema na coluna, bom, na verdade, qualquer tipo de problema, se você fizer exercício errado, você pode se machucar. Kaique está chorando muito. Dizendo que, ó, está chorando com o coração partido. Kaique, eu não falei isso. Eu também sou um saquinho. Eu vou escrever assim, eu vou colocar assim, hashtag somos todos um saquinho. Pera. Hashtag somos todos um saquinho. A melhor hashtag foi do Kleber Silva, GSUI SACO. Olha aí, eu coloquei, somos todos um saquinho, tá? Ai, meu Deus do céu, GSUI SACO. Ah, gente, fala sério, vocês não entendem. Gente, a live é todo dia, Danilo? Sim, em abril está tendo live todo dia às nove. Você pode chegar aqui no youtube.com, BASAL de Nautino, você encontrará a gente ao vivo. Amanda disse, Amanda está amando a balança ultimamente. Olha aí, é isso. Amanda está amando a balança, porque a Amanda resolveu parar de brigar com a balança. Isso é ótimo. A vida não fica mais leve assim, Amanda? Conta pra gente. Exatamente. Porque eu fico pensando, sabe o que eu fico pensando? É tão difícil você viver e ficar pensando, tipo, ai, eu tenho medo da balança. Nossa, conheço tanta gente que passa na farmácia e fala assim, preciso me pesar. E é engraçado. E fica o tempo inteiro, quantas vezes passa, cada farmácia que você passa tem que entrar e você pisa na balança. Aí você fica pensando, senhor, você só andou 10 metros. Não tem medo. E é incrível que as pessoas têm medo da balança, mas elas se pesam muito. É! Quanto mais medo ela tem, mais ela se pesa. Exato! Ela tem medo da resposta que a balança vai dar, mas não assim, ela vai e tal, enfim. Mas é, é muito difícil, muito difícil. Ana Cláudia está perguntando, como evitar ficar com o pé dolorido durante a corrida na esteira? Se você está com o pé dolorido, talvez o volume de treino esteja muito alto, Ana Cláudia. Então, assim, cada vez que a gente anda, a gente está batendo o pé no chão, né? Cada passo que a gente dá, a gente está batendo, mesmo que seja levinho, o pé no chão. Quando a gente corre, a gente está batendo mais ainda. Então, assim, a gente chega a botar o peso do corpo na sola do pé, por causa da força de reação do solo. Quando, assim, se eu dou um soco na Daphne, o braço da Daphne está devolvendo a mesma força na minha mão. Então, se eu dou um soco na parede, a parede está devolvendo a força que eu coloquei no soco direto na minha mão. Quando a gente bate o pé no chão, o chão está devolvendo uma força imediatamente igual na direção oposta na sola do meu pé. Então, cada vez que a gente pisa, o chão está batendo na sola do nosso pé. Então, assim, quando a gente vai fazendo atividade, por que que aeróbico a gente tem que parar no começo sempre antes do nosso fôlego acabar? Porque o fôlego geralmente vai aguentar mais do que o impacto na sola do pé. E esse impacto na sola do pé precisa também de descanso. Não é só o nosso fôlego. Então, você tem que fazer atividade e aí parou, então você fez 10 minutinhos hoje para acostumar, beleza. Então, amanhã você dá um tempinho, descansa, no dia seguinte você vai fazer 15 minutinhos, beleza, descansa. Na semana que vem você tenta fazer 20 minutos, 3 vezes por semana. Na outra semana você pode tentar fazer um pouquinho a mais, mas você não pode sentir essa dor na sola do pé, por que isso quer dizer que você está dando pouco descanso para o seu pé. O seu pé está se recuperando menos do que ele precisa para fazer essa atividade, mesmo que o seu pulmão você esteja tranquila de boa fazendo até correndo até amanhã. Então, tem que controlar isso aí, tá? Galera, gostou de todos somos um saquinho, ok? A Amanda está dizendo, preciso da resposta, é bom substituir açúcar por mel? Açúcar refinado, sim, mas tem outros tipos de açúcar, por exemplo, açúcar mascava, açúcar demerara, dá para você usar também que eles são um pouco mais nutritivos do que o açúcar refinado. O açúcar refinado é porcaí industrializado. A Vix falando, carboidrato é vida, porque sem ele você morre. Sem ele você morre, exatamente. Direta. Então assim, até para responder a pergunta da Alice Alves, que está falando, o que vocês acham da alimentação low carb, high fat? low carb é pouco carboidrato, high fat é muita gordura. Tem um tipo de dieta que você só come pouco carboidrato e come mais gordura. Então ela está perguntando, e se a energia vier da gordura? Adoro vocês. Por exemplo, tem lugares do nosso corpo que precisam de glicose para trabalhar. Um dos lugares desse corpo é o cérebro. Então para você alimentar o seu cérebro não adianta você dar gordura para ele. Então por isso que tem muita gente que corta o carboidrato e fica tonto, por exemplo, fica com, sabe, não consegue raciocinar. Você perde muita produtividade quando você faz esse tipo de dieta. Esse tipo de dieta o funciona, que o pessoal diz que funciona, é para quem não faz exercício. Quando você faz exercício, você precisa de energia. E energia vem principalmente de carboidrato. A gordura ela vai vir como fonte de energia mais para frente quando você faz uma atividade de uma intensidade bem baixa por um período mais longo. Quando você vai fazer uma atividade como HIIT, quando você vai fazer uma atividade como agachamento, como flexão de braço, como barra fixa, como abdominal, você precisa ter energia vindo do carboidrato que você comeu. Então é furada. Para mim, é mais horrorosa essa opção para você emagrecer de uma maneira saudável. Perder peso é diferente de emagrecer. Emagrecer o que é? É diminuir o percentual de gordura que você tem no corpo. Então se eu peso hoje 70 quilos e estou com 15% de gordura no corpo, amanhã eu peso 73 quilos e estou com 10% de gordura no corpo, eu estou mais magro. Na balança eu vou estar mais pesado, só que eu vou estar mais magro, porque eu tenho menos gordura de estoque no meu corpo. Então isso é ser mais magro, não é pesar menos. Tem um monte de gente que eu conheço que é magrinha e você olha para a pessoa e fala, cara, a pessoa é sedentária e você olha para a pessoa e fala, meu, não tem massa muscular no corpo dessa pessoa, sabe? Sabe onde entrega? O braço entrega muito. Então os amigos meus ficavam loucos comigo que eu olhava para a gente, para pessoas, olhava e falava, meu, essa pessoa não treina. E aí geralmente mulher, que era muito, mulher muito magra assim, tinha uns modelos que os caras olhavam e falavam, nossa, que gata essa mina, nossa, olha que corpão. Eu olhava para o braço, aí pelo braço eu olhava, meu, o braço fininho dela, só que estava balançando um pouquinho. Eu falei, ó, aquilo ali não faz exercício. Se ela não faz exercício no braço, provavelmente ela não faz exercício no resto do corpo. Provavelmente o quê? Ela fez a cirurgia, aí tirou as gordurinhas da barriga, enfiou gordura na bunda, enfiou gordura nas tetas e está lá. Só que aí você vai, não vai achando que você também vai encostar, vai estar tudo durinho. Vai estar lá, tudo molinho. O Diego criava monstros fazendo isso, sabe? Porque, por exemplo, eu também não reparava, eu olhava e falava assim, nossa, a menina é magra, olha a cintura dela, que perfeita. E não sei o quê. Aí o Diego olhava assim, eu estava achando a menina uma bonita, eu falava, nossa, queria ter o corpo dela. O Diego olhava o braço, falava assim, nossa, a menina não treina. Diego, como você está vendo isso? Aí, tipo, é muito engraçado o desenho que faz aqui, tipo, quando você começa, abre aí para eu ver o que eu estou mostrando, amor. Tipo, esse desenho aqui, eu não tinha isso antes também. Está vendo que tem um, parece que faz um, faz tipo um desenho aqui, eu não sou, tipo, eu não tenho um look e tal, mas eu não tinha isso antes. E aí, você vai fazendo, você fala, nossa, mas não é que muda mesmo? Tudo bem que o, o músculo do Tchau, é foda assumir o músculo do Tchau, fala sério, gente. É sério, mulheres me entendem. Oi Mari. A Mari está triste, a gente não deu oi para ela. Oi Mari, desculpa, eu vi, é que o Diego foi falando, eu me perdi. Ela perguntou, ela falou que o namorado dela, ela está tentando arrastar o namorado dela para a vida saudável. Yes. Só que ela queria uma dica para convencer ele a ir. Opa. Aí, eu estava pensando, eu li o seu comentário, Mari, mas não deu o tempo, o Diego foi falando, eu me perdi. Uma dica. Para convencer o namorado? É, ele não gosta de fazer, não tem nenhuma atividade física que ele gosta de fazer, tipo, não musculação, porque a grande maioria das pessoas não gosta de musculação, mas sei lá, correr no parque, andar de patins. cara, andar de patins é da hora, será que ele gosta de andar de patins? Bicicleta. Cara, às vezes jogar alguma coisa. Jogar futebol. É, ou fazer aquele velho bom trato, né, quer dizer, vamos fazer, ó, pega meia hora aqui, vamos fazer um bagulho que você, só você gosta, tá, e aí vamos fazer meia hora ali um bagulho que só eu gosto, tá, e aí você vai encarar alguma coisa que só ele goste, e depois ele vai ter 30 minutos ali que você vai fazer ele encarar alguma coisa que só você goste, e aí nesses 30 minutos você tenta fazer com que ele goste daquilo também, você tenta dar uma experiência pra ele de uma atividade que ele goste de fazer. De repente você planta uma sementinha e ele vai, pá, gostar. Ó, galera, eu falando do braço, a galera foi ver se tinha muc, a Isis falou, vendo se tem muc, aí, a Bruna falou assim, vendo se o braço balança, tipo, não, então, mas esse lance assim, sensacional, gente. o lance assim é, é, é pra dizer assim, o importante qual é? Não é ter o corpo todo durinho, o importante é fazer exercício, tá, o que vai te deixar mais saudável de hoje pra amanhã é você fazer exercício, tá, depois você pensa em arrumar a alimentação, o que que eu vou comer e tal, mas dá o start, tá, todo mundo precisa fazer exercício, nem todo mundo precisa ser magrinho, nem todo mundo precisa estar com a barriga durinha, nem todo mundo tem que ter a bumbum na nuca, igual tem umas hashtag aí, nem todo mundo precisa ter peitão de silicone, nem todo mundo precisa ser magrinha, com a barriga reta, chapada, você precisa ser saudável, e pra ser saudável você precisa fazer exercício, então tem gente que pergunta, ah, o que que você acha da dieta tal, eu não tô conseguindo emagrecer com a dieta tal, a primeira coisa que eu pergunto é, você faz exercício? Porque, cara, assim, a gente dá muitas dicas de alimentação, só que basicamente, o canal é formado por um professor de educação física, e uma pessoa que está se formando pra ser instrutora de yoga, então o foco, cara, é exercício, a gente vai sempre puxar a sardinha pro exercício, eu não quero que ninguém emagreça só fazendo dieta, porque fazer dieta tá bem longe de ser uma pessoa, de deixar uma pessoa mais saudável, o que caminha pra deixar a pessoa saudável é exercício. Olha, a Viviane fez uma pergunta boa, ela falou, gostaria de saber se mulher pode fazer todo tipo de exercício pra braço que tem na academia, assim, tem coisas que só vejo o homem fazendo, então me sinto idiota, sem poder saber se posso fazer ou não. Viviane, pode fazer todo, sabe por que mulher não faz? É pelo machismo que existe na gente, em homens e mulheres, porque a gente acha que mulher tem que ir pra academia pra treinar perna, e bunda, e barriga, e homem tem que ir pra treinar do tronco pra cima, porque homem que treina da cintura pra baixo é bicha, isso é machismo, isso tá dentro do ambiente da academia, isso tá dentro da cabeça de muita gente, e já, cara, o que tiravam de sarro meu, quando eu ia treinar glúteo na academia, não tá escrito, e as pessoas olhavam e falavam, é sério que você tá treinando glúteo? Eu falo, meu amigo, é um músculo importantíssimo pra tua postura, eu tô treinando glúteo, e ela falava, nossa, mas, sei lá, por que você não faz um agachamento, por que você não faz outra coisa? Eu falo, eu faço o que eu quero, eu faço a porra do exercício de glúteo, eu vou trabalhar o glúteo, e mulher tem mais é que fazer braço, mulher treinando braço, cara, é uma cena maravilhosa, mulher pegando o pezinho, levantando, eu olhava isso na academia, quando eu trabalhava na academia, eu olhava, achava o máximo, mulher fazendo desenvolvimento, nossa, eu achava o máximo, o máximo, acho muito difícil isso, por sinal. A Luísa perguntou, se cortar o refrigerante totalmente refri da dieta, faz uma diferença significativa pro corpo? Olha, Luísa, como a gente já, a gente costuma dizer aqui, refrigerante tem muito açúcar, então, sim, faz, se você ingerir, quanto menos açúcar refinado você ingerir, melhor pro seu corpo, melhor pro funcionamento dele, então, sim, faz diferença, isso sim, se você tá falando de, de barriga, não sei o que, se você ingerir menos açúcar refinado e fazer atividade física, cara, faz diferença sim, muda, muda a vida, muda muito, e você vai ver, e aí, e é o que o Diego tava falando sobre a régua, quando você começa, quando você tira o refrigerante da sua vida, aí você vai, depois de meses, você vai tomar um copo de Coca-Cola, por exemplo, aí você vai tomar, meu, é tão doce, tão doce, que vai te causar um, sabe, do tipo, hum, não consigo comer isso com arroz e feijão, sabe, tipo, tá muito doce, parece que eu tô comendo leite condensado com arroz e feijão, sabe, um negócio assim, então, não é, outra coisa que a Isis acrescentou, é, a mulher tem, às vezes tem medo de ficar com bração, e eu vou falar pra vocês, cara, eu já tive alunas, que gostavam muito, muito, de treinar pesadaço, barra fixa, flexão de braço, cara, mulher pra ficar com braço muito grande, é difícil demais, difícil demais, pode pegar peso, que você vai ficar com o braço forte, durinho, se você achar que o seu braço tá ficando grande, você simplesmente tem uma receita muito fácil, você pare e diminua a carga, é isso, é só isso, os caras demoram anos pra ficar com o braço muito grande, tá, então, não tem risco de ficar com o bração, se você achar que o seu braço tá ficando maior do que você quer, você simplesmente para, e ele vai voltar, tá, então, fiquem tranquilos, é, temos que fazer aqui, temos que falar pra vocês, que, vocês podem fazer como a Mari Lima, como a Fabi, como a Isa, ser nossos patrões, a partir de um real por mês, vocês ajudam a manter o Saúde na Rotina, no ar, neste link que eu acabei de colocar, no bate-papo, e www.apoia.se barra Saúde na Rotina, venham ser nossos patrões também, venham entrar no grupo secreto, do Facebook, e venham conversar com a gente, mais perguntas, mais perguntas, eu tô vendo aqui a galera falando que, não tem, o Martim falou que não tem nada mais horroroso, que homem que não treina perna, eu também acho, acho que fica parecendo uma casquinha de sorvete, é muito bizarro, a Isis falou uma coisa muito verdade, sobre homem treinar glúteo, dois pontos, tão bom homem com bumbum durinho, então Isis, também acho, né, por que que eles acham, porque, né, por que que tem essa, esse mito que só mulher tem que ter bumbum durinho, pois é, gente, homem com bumbum durinho é uma delícia também, fala sério, quando eu vou comprar cueca, por exemplo, eu vou na loja e peço uma cueca P na frente, GG atrás, eu preciso de uma bunda maior na frente, não precisa, é claro, o Eduardo tá perguntando, refrigerante zero é igual, refrigerante zero é igual fazer exercício e comer que nem um maluco, não tem resultado, eu não entendi muito bem, mas enfim, refrigerante zero é melhor sim do que o normal, menos ruim, não é bom, não quer dizer que, nossa, beba refrigerante, não, não é tão legal, mas se você for beber refrigerante, tenta optar pelo zero, porque aí não tem aquela quantidade absurda de açúcar refinado, a Camila também tá perguntando, o zero você pode tomar um pouquinho a mais, tá, mas também se puder, na evitada, beleza, veja o que o Diego disse, que eu ficava olhando as mulheres na academia, a Dafne não tem ciúmes, ah, a Dafne sabe, meus olhos são todos dela, e acho que você namorou comigo quando eu trabalhei na academia, uma vez, você trabalhou em uma academia, ele não trabalhou tanto tempo na academia, mas quem que foi que falou? quem falou isso? ah, foi a Isis, eu dava personal em casa, não, então, então Isis, olha que curioso, já que você tocou nesse assunto, vamos lá, eu serei breve, ai meu Deus, é, cara, quando ele trabalhava na academia, eu nunca encanei, assim, a academia era aqui do lado de casa, eu cheguei até ir lá e tal, os caras me conheciam, então, tipo, todo mundo que trabalhava com ele, me conhecia, então, tipo, sabe, se ele fizesse, sei lá, ficasse olhando pra alguém e tal, acho que ele, talvez ele ficasse com o peso na consciência também, porque tava todo mundo me conhecia e tal, mas, ele dava aula de personal em casa, dava aula pra algumas mulheres, e acho que só uma me incomodou, uma vez, você quer conversar sobre isso? Não, eu não quero, a gente, a gente conversou sobre isso, mas uma me incomodou, eu tenho até uma história muito boa sobre isso, mas não vou contar isso pra vocês, ok, isso é segredo absoluto, você pode contar no grupo secreto, depois eu conto pra eles, porque, aconteceu um negócio muito curioso, o, é que assim, o universo é porreta, você vai contar ou não vai? Não, não vou, mas o universo é porreta, mas então, eu fiquei com ciúmes um tempo, e aí, tipo, sei lá, eu falei pra ele que eu tava com ciúmes, não falei? Sinceramente, eu não lembro. Não? Não lembro. Depois a gente conversa. Não, porque cara, aliás, uma dica de relacionamento, pra você que tem um relacionamento aí, uma dica de relacionamento, quando você, gostei da Amanda, só um PS, os caras me conheciam, a galera me conhecia, hashtag, Dafne Poderosa no controle, é isso Amanda, é isso, tem que fazer amizade com as pessoas certas, uma coisa, uma mulher brava, uma coisa, uma coisa interessante, se você quer ter um relacionamento mais leve, mais saudável, que cara, é o que eu tenho com a Dafne, não tenha segredos, cara, eu posso, eu vejo uns caras, que às vezes estão, são casados, estão namorando, aí ele fala, puta, deixei o celular em casa, puta, o cara fica preocupado, porque a mulher pode ter pego, tal, aí, ai meu Deus, troquei o celular, o celular ficou no carro, a mulher pegou o carro, e saiu, foi com o carro trabalhar, foi com o celular do carro, meu Deus, se ela vira alguma coisa, ai não, imagina, ela tem a senha no Facebook, porque ela pode ver alguma coisa, ah, mas não sei o que, cara, você ficar tranquilo, sabendo que você não tem nada para esconder da pessoa que você ama, é a melhor coisa do mundo, sabe, isso é a melhor arma anti-estresse que existe, ser honesto, e a gente sabe também, né, entre nós, nós dois, se a gente quisesse ficar com outras pessoas, a gente não tinha nem casado, né, é, não fazia sentido, não sei o que, ó, mulher braba, a Amanda falou que eu sou mulher braba e tal, toda live, toda live tem uma DR, Ó, mas foram os cinco últimos minutos, na verdade só passaram dois, e a gente, e eu vou dar um spoiler aqui, vai vir o pessoal do canal DR, é isso, aí vai ser DR, ó, vai vir o pessoal do Destruindo Relacionamentos, é o canal www.youtube.com.br de relacionamentos, mas é isso, mas é muito louco, né, de repente eles vão fazer umas sketch aqui ao vivo, será? 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 A gente precisa fazer uma sketch com eles, que tal? Fala Goiabe, aí Jane, ah, que lindos, momento Diego Love, eu sou de peixes, né, é a vida. É, o Gringo Play falou qual é o melhor exercício pra ter o tanquinho, então, não tem o melhor. Abdominal em geral e alimentação, ajuda muito? Ajuda, mas se você tiver que escolher abdominais e HIIT, faz o HIIT. Ah, porque perde a gordura, né, não tá entendendo. E assim, quando você faz exercício bem pesado, você não, a gente não escolhe da onde a gente vai perder gordura, né, então não adianta você ficar fazendo abdominal, 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 porque não quer dizer que você vai perder gordura da região abdominal, você vai perder gordura da bunda fazendo abdominal, tá? Então o importante é queimar calorias, queimar esse estoque de gordura que você tem, e arrumar a alimentação. Às vezes só arrumando a alimentação, teve uma época, por exemplo, a gente não fica com barriga tanquinho o ano inteiro, quando eu quero dar uma radicalizada, eu vou e fico. Mas, por exemplo, teve uma época que eu mantive o treino no mesmo nível que eu tava treinando, e falei, cara, quer saber, eu vou dar uma cortada em açúcar refinado. Só de cortar o açúcar refinado, a Dafne passa a mão na minha barriga e falou, ó, os gominhos estão aparecendo. Porque é muito da alimentação. É isso. Ah, calma aí que... Faz um vídeo com o Léo Estronda do canal Fábrica de Monstros, é, então, mas não é muito mesmo publico-alvo, É, é que na verdade... É outra conversa. É, o caminho dele é diferente do nosso e tal, né, ele fala com o pessoal que quer ficar muito, muito grande, né, fisiculturista. Não, ele faz um bom trabalho, o pessoal assiste. ele é engraçadão, mas eu acho que pouco vai contribuir para os nossos seguidores, e eu vou pouco contribuir para os seguidores deles. Então, acho que você tem que fazer vídeo com quem tem essa troca legal, e seja legal para todo mundo. A Viviane falou qual é o melhor exercício para fazer, perder a gordura desse braço balançando. De novo, a gente não escolhe de onde a gente perde gordura. Tem que fazer de tudo. Faz de tudo, e o que você pode fazer para garantir que o seu músculo dessa região vai estar durinho, é flexão de braço, é tríceps no banco. Acha rapidinho aquele vídeo que a gente mostrou, acho que ontem ou anteontem, de tríceps e abdômen no sofá. O Bruno perguntou aqui se leite em pó faz mal para quem tem espinha. Bruno, tem que, na verdade, a gente não sabe, mas assim, o que eu posso te dar de dica, você precisa ser um dermatologista, porque espinha, cara, é assim, tem que ver o que seu corpo transforma em espinha e tal, e quem vai te ajudar isso é o dermatologista, e dependendo da sua idade também, isso você vai passar com a idade, sério, juro para você. Uma salva de palmas para o marido da Viviane, que chegou e está assistindo. Yes, bem-vindo. Gente, de novo, vou falar de novo, para quem não viu, a gente vai fazer um encontro no YouTube Space aqui em São Paulo, na sexta-feira que vem, à tarde, tá? Quem de vocês gostaria de ir neste encontro, é sexta-feira à tarde, na semana que vem, escreve aqui no bate-papo, por favor, para a gente ter uma ideia de quem saber, de quem saber. De quem saber, é óbvio, o Diego já está aqui lendo. De quem tem vontade de ir na sexta-feira agora, aqui em São Paulo, um encontrinho no YouTube Space, a gente vai pegar os seguidores, dar várias dicas para eles, e vai querer encontrar de novo esses seguidores, para ver se eles aproveitaram as dicas, se eles mudaram a rotina deles, então acho que vai ser uma experiência muito legal, se vão conhecer o YouTube Space. eu acho. Gente, está travando? Está quase. Gente, eu estou... Gringo Play, qual que é o vídeo que eu... É do braço, né? Que eu tinha que mandar? isso, isso. Eu vou mandar o tríceps banco aqui para você, no bate-papo. Só um minuto. Ele está dizendo que ele está nos Estados Unidos, mas eu acho que não tem... Pronto, pronto. Mandei. Gringo, se você achar que tem algum problema, o Apoia-se, você tem a opção do Patreon, eu vou escrever aqui embaixo, www.patreon.com barra saúde na rotina. Você pode ser nosso patrão, se lá no Apoia-se não der certo, você pode ir pelo link do Patreon, que eu coloquei aí, tá? Patreon.com barra saúde na rotina. Eu vou, quero o endereço, eu vou, André, eu vou, a gente está vendo com o Tavião como que vai funcionar isso aí direito, e a gente vai informando todos os dias aqui, nas lives. Deem para a Daphne um tchau e até sábado, porque nessa semana ela tem curso à noite de nutrição, então ela não vai estar aqui nas lives de segunda a sexta. Estarei eu e convidados, que vocês vão gostar dessa semana. Temos convidados, já temos convidados na primeira semana. Temos convidados. Então vocês vão gostar dos convidados que estarão aqui comigo. O vídeo de amanhã... Eu vou sentir a falta de vocês. Vou sentir a falta de vocês. A Jane está falando aqui, ela falou sobre flacidez depois da gestação. Jane, treinar, correr, fazer aeróbico é bem bom para você voltar o peso. O abdominal, os exercícios de abdômen, braços, são legais também, mas quando a gente não tem que ver como, tem que ver qual que é a situação, porque, por exemplo, no caso, tem algumas mulheres que ficam com a pele, a pele estica muito, muito, muito. E aí ela não consegue, ela é elástica e tal. É assim, o corpo, a pele é uma coisa elástica, ela volta, né? Mas quando ela estica muito, 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 às vezes ela não volta a ser como era antes. Mas ajuda sim, tem que fazer, tem que treinar, faz aeróbico, treina abdominal, ajuda sim, tá? Mas não fica triste! Não, mas sempre dá para melhorar, sempre dá para melhorar, tem que pensar no passo a passo, não pode querer dar um passo maior do que a perna. Então, começa a fazer devagar o exercício, e pensa nisso a médio e longo prazo, tá? Escolhe uma atividade que você gosta de fazer, vai arrumando a alimentação, e vai pensando nisso a longo prazo, tá? O nosso corpo, ele tem anos e anos e anos de estrada, então a gente não pode querer arrumar nada em poucos meses, tá? Tríceps francês na França pega mais. Eu escrevi tríceps, eu escrevi tríceps errado, gente, desculpa se eu escrevi, eu não vi a piada. Não, essa não, ele falou que é tríceps, é porque chama tríceps francês, esse aqui, faz assim. Ah, obrigada, não sabia dessa! Aí na França pega mais. Por que você nunca contou isso? Eu já te contei, aqui é a pressão seletiva. Eu vou sentir falta de vocês, gente, tá muito legal conversar com vocês todos os dias. Gente, então, vamos nos despedindo aqui para vocês, muito obrigado a todo mundo que assistiu, tá? Amanhã tem mais, acorda o cachorro lá, ô cachorro, acorda aí. Cachorro não quer trabalhar domingo, nós estamos trabalhando domingo, cachorro trabalha domingo também. A Lara tá perguntando se meu curso é de noite. É de noite? É. Mas vai ser bom. Acho que é das sete, das sete às dez, eu acho. É. Mas vai ser bom. Duas semaninhas. Vai ser bom. Gente, beijo para vocês, que vocês tenham uma noite de sono tão boa quanto o Feroz está tendo. Está tendo, já. E a Daphne, Luiz, a Daphne é de virgem, então ela gosta de tudo bem organizadinho. A Daphne é, ó, tchau gente, valeu, e até amanhã às nove, tá? Tchau, tem convidado amanhã já, hein? Beijo. Beijo. Ah, o vídeo, ele estava perguntando o que era o vídeo de amanhã. O vídeo de amanhã vocês vão gostar, porque para matar a saudade da Daphne, o vídeo de amanhã é com a Daphne. Tá? E ela vai falar de um assunto muito legal. Foi tudo previamente planejado. Amanhã o vídeo é com a Daphne, eu só faço participação. Beijo. Assista. Obrigada gente, obrigada. A aula vai ser ótima. Siga a gente nas redes sociais, arroba saúde na rotina. Vai lá que a gente vai estar contando história lá, e no snap também, a gente está lá no snap, tá? Vai fazer mais snap essa semana. Beijo. Beijo.